Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo. Meu nome é Edilene Maria e no vídeo de hoje nós vamos aprender mais sobre o universo do crochê. E o nosso papo de hoje é linhas, fios, barbantes, tudo pra você saber quais são as linhas certas, pro projeto certo, pra você começar da forma certa. Então se você é iniciante, tá começando agora no crochê, esse vídeo é pra você, vai te ajudar muito a escolher as linhas certas pro teu projeto, pro teu trabalho inicial aí. Então vem comigo que você vai aprender muita coisa hoje. Gente, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre os nossos fios de barbantes, linhas, ai gente, é tanta coisa maravilhosa, né? A gente fica maluco quando vai na lojinha. Mas a primeira coisa, se você é iniciante, porque esse vídeo é pra você, a primeira coisa que você tem que se perguntar é o que eu quero fazer? Então tenha em mente o que você vai escolher pra começar, tá gente? Porque quando eu comecei, eu não tinha nenhuma noção do que fazer. Eu não sabia se eu queria começar fazendo amigurumi, se eu queria fazer tapete. Eu não tinha essa noção ainda, porque tudo era muito, era tudo muito escuro pra mim ainda. Eu não enxergava as coisas, né, o que eu queria. Eu só sabia que eu queria aprender. Enfim, quando eu comecei, eu comecei fazendo amigurumi. Mas logo, gente, eu fui migrando pra outros projetos. Porque o crochê, gente, é maravilhoso. Então você faz amigurumi, você faz tapete, você faz roupa, aí tá tudo bem. Os suplás, a gente quando entra nesse mundo, a gente quer fazer, desenvolver as peças. E tá tudo bem você ser assim, tá? Porque eu também sou assim. Eu amei ter essas variações aqui na minha vida. Então, pra mim, olha, tudo que entra aqui, eu fico querendo fazer alguma coisa. Mas pra você que tá iniciando, escolha primeiro um projeto pra começar. E assim, eu vou apresentar pra vocês as que eu tenho aqui hoje, que faz parte aqui das minhas, das minhas elaborações, tá? Vamos lá. Olha, todos os fios, né, fios, barbante, as linhas, que são as linhas mais finas, todas elas têm suas particularidades. Todas elas têm composições diferentes umas das outras, gente. As linhas de crochê, elas vêm, olha, por exemplo, umas que são feitas de lã, olha, nós conhecemos bastante aqui, né, a lã. Tem outras que são 100% algodão, tem as acrílicas, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa daqui, ó, condor, ó, 100% polipropileno, que são linhas maravilhosas também. Bem, essas daqui, gente, são aquelas que eu sempre falo pra vocês que eu gosto de queimar pra colar as flores nos meus trabalhos, ó. Enfim, gente, existe uma variedade muito grande de linhas para os projetos de vocês, então não tem mais desculpa. Quero começar a fazer. Então agora vocês vão conhecer cada uma e que projeto você pode desenvolver com elas. Agora, Edilene, com relação a se solta a tinta, se desbota, como que a gente vai saber? Quando vocês pegarem um barbante e de repente vocês desenvolverem aí um trabalho e ele manchar o outro, por exemplo, você faz aí um tapete degradê, aí você junta aí três cores, quatro cores, e uma daquelas cores manchou o seu trabalho. O que que vai acontecer? Você vai ter prejuízo. Se você vender pra pessoa e a pessoa lá vai e vir, olha, Edilene, o trabalho manchou, é chato, é muito chato. Então qual o conselho que eu dou pra vocês? Antes de vocês desenvolverem o trabalho de vocês, façam testes. Eu vou dar uma dica aqui bem simples pra vocês. Peguem um pedaço de barbante branco e amarrem as três cores que você vai usar no seu projeto nesse barbante branco. Pega um pouquinho de água com sabão que você ia lavar normalmente, sem sabão em pó. Você coloca um pouquinho num recipiente e você amarra esses barbantes no barbante branco e coloca lá dentro. Deixa de molho lá, gente, por um tempo. Depois você esfrega um pouquinho, enche a água e põe pra secar. Quando tiver sequinho, bonitinho, vocês tiram, desamarrem cada pedaço daquele que você amarrou no fio branco. Ali você vai saber se o fio manchou ou não. O que que vocês vão fazer? Vocês vão perder o barbante de vocês se manchou ou não? Você vai pegar aquele barbante que você viu que mancha e você vai desenvolver peças únicas. Como assim, Edilene, peça única? Peça de uma cor só. Você pega aquele barbante que mancha, desenvolve lá o seu tapete todo de uma cor só. Não agrega ele junto com os outros, porque você sabe que não vai dar certo. Aí, outra coisa também que a gente tem que levar em consideração, gente, é que, por exemplo, aqui quando eu falei do lote pra vocês, é o seguinte. Às vezes, as fábricas, e eu aconselho vocês a estudar um pouco sobre isso, a fábrica, quando ela recebe a matéria-prima pra fazer o barbante, por exemplo, muitas vezes a composição daquele lote tinha esse problema de manchar, por causa da composição que foi recebida ali naquele lote. Quer dizer que aquela marca não presta ou aquela marca desbota sempre? Não, não é isso, gente. Foi aquele lote, foi aquela matéria-prima daquele lote que teve algum tipo de problema. Então, gente, isso não significa que eu vou olhar pra esse barbante e vou dizer Deus me livre nunca mais. Não é assim. Não é, gente, porque aí a gente generaliza dessa maneira. São empresas que estão ali no mercado, são empresas sérias, e que a gente tem que ter cuidado com isso. manchou porque alguma coisa aconteceu. Se vocês quiserem, aí fica a critério de entrar em contato com a fábrica e ver o que aconteceu. Essas coisas aí já é particularidade de cada um. Eu só tô tentando explicar pra vocês aqui o que realmente de fato acontece. Então, às vezes, por exemplo, eu vou lá de novo numa outra oportunidade, num outro lote que não seja esse aqui, compro o mesmo barbante e ele não vai manchar. É isso, gente. Então, devemos ter esse tipo de olhar também, tá bom? Então, façam esse teste. Se o seu barbante manchou, tira ele e faz uma peça toda de uma cor só, tá bom? Então, faz testes primeiro, pra vocês não passarem raiva, tá? Outra coisa importante. Se você vai desenvolver aí uma peça grande, que vai exigir mais do que um rolo desse aqui, ó, de barbante, sempre preste atenção nisso. Anota a cor e anota o lote, pra quando você, se você, porventura, precisar de mais um pouquinho, você ter essa informação aqui pra voltar na loja e comprar igual. Lembrando que, aquilo que eu falei anteriormente, às vezes, você vai voltar lá, você vai lá no mesmo lote, na mesma cor e, às vezes, não tá parecido. Já tem um pouquinho de diferença. E é como eu falei pra vocês, depende da matéria-prima que a fábrica recebe, né, gente? Então, leve em consideração também isso aí. Ah, se você resolveu começar pelos tapetes, então, começa com o barbante número 6, por quê? Porque ele é mais leve pra trabalhar. Os barbantes, gente, eles, os barbantes, tanto o 6 como o 8, são ideais pra gente fazer os nossos joguinhos aí de tapete, tá? Por quê? Porque eles vão ficar mais bonito no chão, eles são mais pesados, Então, vai ficar bem interessante você começar aqui com esses fios, tá? Também, no mercado, os barbantes, assim, olha, com rolos, assim, de... Esse aqui tem 717 metros, esse daqui tem 461 metros. Prestem sempre atenção nisso aí, tá, gente? Outra coisa também, ó, que agulha que você tem que começar fazendo, ó, Aqui tem, gente, aqui, ó, tá vendo, ó, sugestão de agulhas, ó, pode ser número 3, tá vendo, ó? Aqui ele dá a opção de trabalhar com a agulha 3, mas se o seu ponto, a tensão do seu ponto for muito apertado, trabalhe com a agulha 3,5 e tem até quem goste de trabalhar com a número 4. Então, eu aconselho você trabalhar com a agulha 3,5 ou agulha 4, tá? Pra fazer os seus tapetinhos. Vamos lá! Existem também as linhas, né, número 6, aqui, ó, o barroco. Também dá pra fazer tapete e também é aconselhado pra fazer o suplás. Fica muito lindo, muito gostoso. É uma linha incrível pra se trabalhar, gente. Ela é 100% algodão. Olha, pensa numa linha incrível, tá? Ah, eu amo. Aqui, olha, sempre olhem aqui, ó, cuidado de conservação. A agulha que tá aconselhando aqui, ó, de 3,5 a 5 milímetros, tá vendo? Então, tudo isso aqui vocês têm que levar em consideração. Ó, tem as que tem o brilho, essas daqui com brilho, eu gosto de fazer bolsas. Ah, pra você fazer bolsa também, eu aconselho que você comece fazendo com fio 6, tá? Depois vocês podem fazer com fio 8, porque ela vai fazer, ela vai dar um caimento melhor. Ó, essas pequenininhas aqui, ó, gente, essas aqui são as linhas Cléa. Vou mostrar pra vocês aqui o rótulozinho dela, ó. Linha Cléa. O que que eu faço? Eu gosto de fazer acessórios, pulseiras, brincos, anéis, colar com essas linhas aqui. Eu amo. Então, eu tenho muitas delas aqui, porque eu também me aventuro nos acessórios. Olha, os fios de malha, ó. Fio de malha, vocês já devem conhecer, tons de bege, tá? Chama Eco Malha, ó. Tá vendo? É um fio ecológico maravilhoso. Eu tô maluca pra fazer meus potinhos. Agulha, ó. Crochê número 7. É essa aqui, ó. Tá vendo? A agulha apropriada aqui, ó, pra trabalhar com fio de malha. Essa mais grossa. Então, essa aqui também é incrível pra quem quer se aventurar aí, né? Se aventure. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre as linhas de amigurumi. Pra você que quer aí se aventurar nesse... Ai, gente, é lindo, né? Eu amo. Ó, então nós temos essa marca aqui, ó. Que é da Círculo. Que é a linha 100% algodão, tá, gente? É o Tex Z125. Incrível, maravilhosa também. Mas, também existe no mercado essa daqui, ó. Balun Amigo, tá vendo? É da Pinguim. Gente, também. Pensa numa linha incrível também, maravilhosa. Que eu amei também. Deixa eu ver aqui. Ó, a agulha recomendada 3, tá bom? Vamos ver se eu acho mais alguma informação aqui. Ó, o Tex. 333, tá vendo? Essa aqui é da Pinguim. E, também, no mercado existe, também, essa daqui, que é da Cisne. É o Amigo Love. O Tex dela é E600. Gente, a agulha 3,5 também. É da Cote Corrente. Gente, pensa também numa linha incrível. Meu Deus do céu, maravilhosa pra se trabalhar. Então, essas três aqui, você pode. Existe mais uma opção pra vocês, também, trabalhar com amigurumi. Que eu já usei. Ela é um pouquinho mais fina, é. Mas, também, dá certo. É a Charme. Eu, também, já fiz amigurumi com a linha Charme. E, fica bom, também. É só que o Tex dela é um pouquinho diferente. Mas, também, dá certo. Então, essa aqui é pra quem quer se aventurar aí no amigurumi, tá? Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho essas daqui, que são as linhas de prolipropileno, né? Que a gente fala, é, linha princesa, raíça. Tem várias marcas aí no mercado. Essas daqui, gente, a minha irmã e a minha mãe usa muito. A gente acha mais aqui, ó, a princesa. Tá vendo? Essa daqui é a Condor. Mas, existem várias marcas. A minha mãe faz muito bico de pano de prato com essa linha aqui. Ela ama. Ela gosta muito. Ela prefere mais do que as outras. Mas, aí, vai de cada um, né? Como eu falei pra vocês. Essas linhas aqui, também, eu uso pra colar as minhas peças, né? As minhas flores nos meus tapetes, tá bom? Aí, gente, tem a Trento. É um barbante ecológico, tá, gente? Muito legal. A agulha de crochê número 4, pra trabalhar com ela aqui na indicação, tá bom? E é uma linha que tem 101 metros. Ó, o tex dela é 1968, tá? Então, também, se arrisquem aí a desenvolver projetos com essa linha, porque fica maravilhoso. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é, ó. Tá vendo? Ó, felpudinho. Eu amo. Aí, vamos lá. Nós temos as lãs. Muita gente faz gorros. E, também, os casaquinhos, né? De lã, também. Aí, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, a linha jeans. Essa linha aqui é uma linha 100% algodão, gente. Gente, ela imita um jeans, sabe? A proposta dessa linha é que, realmente, ela pareça um tecido jeans. Pra fazer acabamentos. Por exemplo, você pode fazer uma bolsa de barbante cru, todo cru, e fazer um bolso pra ela na frente com essa linha. Fica maravilhoso, gente. Incrível. Tô louca pra fazer. Aí, gente, vamos lá. Edilene, eu quero fazer... Começar fazendo caminhos de mesa. Então, você vai pegar um barbante que tenha uma numeração menor. Você pode trabalhar o barbante com o fio 6? Pode. Pra ele ficar bem pesadinho na mesa? Pode. Mas, ó, você pode também usar o número 3, o número 4. Olha aqui, ó. Essa aqui é a textura do fio 3. Pra fazer os caminhos de mesa. Fica legal. Com esse fio aqui, também, você pode fazer muitas outras coisas, tá? Porque ele tem uma trama bem fininha. Vamos lá. Vamos falar sobre vestuário. Você quer fazer roupa? Então, se arrisque, ó, a fazer. Tá vendo? Então, tem os fios. Anne, que tem textura. Deixa eu ver o text da Anne. Ó, 295. Pra fazer blusas, olha. Tem o Prisma, que é uma linha da Círculo. Olha, degradê. Ela começa num tom e termina um no outro. Aí, tem a Camila Fashion, gente. Inclusive, ó, tá assim um pouquinho. Porque eu tô fazendo uma blusa com ela. Da Camila Fashion também. É muito boa. Eu já me arrisquei a fazer também com a linha Charme. A minha batinha que eu fiz é com a linha Charme. Também dá certo. Tudo isso aqui, vocês podem começar. Anne, Cléia, Camila Fecho, Prisma. Pra vocês fazerem roupas. Fica ótimo. Olha, agora vamos falar sobre esse fio aqui, ó. Ele é um fio. É o que chama Barroco Multicolo. Gente, isso aqui é tudo de bom na vida. Eu gosto de fazer flores com essa linha aqui, ó. Tá vendo? É uma linha mesclada. Existem outras marcas também maravilhosas no mercado. Que vocês podem aí tá escolhendo, tá? Eu gosto muito de trabalhar com essa aqui. Aí, eu vou apresentar também pra vocês a linha Encanto. Gente, pensa num trabalho, olha, pensa numa linha maravilhosa também. Pra fazer franjas, pra fazer acabamentos em suplás. Nossa, é lindo. Eu fiz um suplá no final do ano e eu usei essa aqui, ó. Que é a dourada. Pra fazer o acabamento, tá? Deixa eu pegar aqui o rótulo dela. Eu quero que vocês percebam uma diferença aqui, ó. Essa aqui, essa linha Encanto, ela é a comum, ó. Encanto, 100% viscose. Beleza. E tem a Slim, gente. Então, quando vocês forem comprar, presta atenção nisso aí. Porque quando eu comprei, quando eu peguei essas linhas lá na prateleira, eu não me atentei a isso. E o que que aconteceu? Eu trouxe essas duas aqui, que é a Slim, ó. E essas Slim, elas são bem fininhas, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês a diferença. Ó, bem fininha. Mas eu queria todas assim, ó. Olha aqui, ó. A normal, como ela é mais grossa. E eu trouxe duas aqui e eu vou ver o que que eu vou fazer com elas. Porque elas são incríveis, maravilhosas. Tô pensando em fazer um chalice e colocar elas com franjinho. A franjinha do chá. Então, presta atenção, gente, nessas horas aí, tá? Uma outra coisa que eu quero também aqui deixar pra vocês é... Deixa eu pegar um barbante aqui, tá? Esse aqui que tá aberto. Quero mostrar pra vocês uma coisa. As linhas de crochê, gente, elas são feitas em camadas de fios torcidos juntos pra formar uma cordinha. Então, vamos supor que você ganhou lá de alguém um tubo de barbante que não tinha mais os rótulos e você não sabe aqui qual é a ordem e a numeração dele. Como você vai fazer pra saber? É só você assim, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá torcido, né? Ó, ó. Eu vou distorcer aqui e você conta quantos fiozinhos desse aqui, ó, tem. Por exemplo, nesse aqui, ó. Tem dois, quatro, seis, oito. Oito fiozinhos. Então, você vai saber que esse barbante é um barbante oito. A mesma coisa se você pegar o número seis e abrir, você vai ver que só tem seis perninhas. Então, barbante número seis. E assim por diante, tá? Então, gente, eu apresentei pra vocês algumas opções aqui que nós temos no mercado. Além dessas, existem outras variações aí pra você se aventurar aí nesse mundo maravilhoso do crochê. Então, gente, vamos fazer um resumo aqui de tudo que a gente aprendeu, tá? Quer começar fazendo tapetes? Então, compra um fio número seis, um barbante número seis. Quer começar a fazer o trabalho? Um suplá? Então, você pode usar também o fio seis, pode usar ele sem brilho, com brilho. Pode usar ele assim, ó, nessa composição mais, é, 100% algodão, que seria os barrocos. Quer fazer amigurumi? Começa, olha, com essas três opções aqui que eu dei pra vocês. Quer começar a fazer cestos, é, bolsas, tapetes maiores? Usa os fios de malha. Quer fazer biquinho de pano de prato? Usa essas linhas aqui, ó, de polipropileno, ou você pode usar também a Clé, a Anne, tudo pra você fazer biquinho de pano de prato, que são linhas mais finas. Quer começar a fazer roupas? Então, usa aqui, ó, tá vendo, ó? Tem o Prisma, tem Camila Fashion, tem a Anne, tem a Clé, tem a Charme, que são as linhas mais finas. Quer fazer caminhos de mesa? Compra barbante com numeração menor, 3, número 4, ou número 6 também, se assim você preferir. Vai começar a fazer sapatinho de criança? Também você pode usar a Anne, você pode usar a Clé, enfim. Tá aí as variações, esse foi só um pouco do que eu tenho aqui, mas vocês têm variações no mercado. Então, pesquisem sobre isso, olhem tudo sobre isso, prestem atenção nos rótulos, quando você for comprar, qual é a agulha que tá pedindo aqui no rótulo pra você fazer. Observem o tex, o que é o tex? O tex é a textura, a textura do meu fio, se ele é mais grosso, se ele é mais fino. Por que que a gente tem que prestar atenção no tex? Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma roupa e o tex é 295, como aqui o da Anne. Aí, de repente, você tem uma outra linha aqui, que não é da mesma marca, mas o tex é igual, por exemplo. Ou, pelo menos, chegue perto. Você pode misturar? Pode, porque os tex são parecidos. Por exemplo, a Anne tem um tex de 295 e a Camila Fashion tem um tex de 300. Você pode misturar aqui, ó, por quê? Porque a textura aqui, ó, a textura, o fio, eles são muito parecidos, tá bom? Então, o tex é isso, gente, é a textura, ó. Tá vendo? Se é mais grosso, se é mais fino. E aí, assim, a gente vai aprendendo um pouco mais todo dia. Mas, o que que eu quero deixar bem claro pra vocês aqui? Que somente a experiência vai ajudar a gente. O melhor tipo de linha pra cada projeto é a experiência que vai mandar. É quando você botar a mão na massa, é quando você começar a crochetar, é que você vai saber se aquilo ali, se aquela linha é a ideal pra você. Então, pratique bastante. Pra quem tá começando, ah, eu não gostei dos seis, quero começar com oito. Tá tudo bem, desde que você faça disso um momento de prazer. Porque o crochê tem que trazer prazer pra gente, trazer alegria e não coisas ruins, dificuldades, porque senão você vai querer parar. E essa não é a intenção, gente. Então, às vezes, no começo, nós vamos errar. Nós vamos pegar fios que não são tão bons, que não são tão agradáveis pra gente fazer, que não são tão macios. Mas é justamente aí, na experiência, que você vai aprender. E aquele ali que você não gostou, você não vai comprar mais, você vai fazer um teste com outro. E aí, durante a sua experiência, a sua trajetória, você vai descobrir um fio que você ama muito trabalhar. E você vai adotar ele pra você e tá tudo bem. Você vai desenvolver suas peças com muito amor. E vai colocar o seu negócio aí no mundo, né? Do crochê. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aqui abaixo, nos comentários, que eu terei o maior prazer de responder vocês. E, se vocês ainda não me seguem, no meu Instagram, é arroba edilenemaria, com demudo, tudo juntinho, ponto underline, tá bom? Então, beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.